Como é que poderia avançar nas migrações? Bom, com maior dinamismo econômico, realmente, a gente vê que lá a região do Polo Naval teve um forte afluxo populacional, inclusive de outros estados e outros países em direção àquela região. Então, salvo isso, na tendência normal, a gente vai ter um pouco mais de população idosa, muito mais população idosa, 2025, 2030, a população vai começar a declinar em termos absolutos, ou seja, ela vai crescendo muito pouco e chega uma hora que ela começa a cair até 2050 e a população idosa vai, acima de 60, 70 e até 80 anos, começa a ser cada vez mais representativa aqui no Estado. A gente começa a ter um perfil que hoje a gente só enxerga em países desenvolvidos, né? E cujo exemplo maior, a gente não vai chegar lá, claro, cujo exemplo maior que a gente tem hoje, não é o perfil, mas para 2050 a gente está mais próximo do Japão do que dos países em desenvolvimento, em termos de perfil. Mas em 2050 a gente já vai poder dizer que a população vai ser velha no Rio Grande do Sul, ou ainda é cedo para dizer isso? Não, olha, o estudo mostra que se nada mudar em relação a essas duas coisas, 1º, as mulheres terem mais filhos. Não tem muita tendência, vocês acham que é uma boa tendência? Vocês apostariam nessa tendência no aumento da natalidade? Acho que não vai por aí. Então por aqui não vai, tá certo? Então aí outra coisa, bom, para as mulheres terem mais filhos, nós podemos, copiando lá para o 2020, sabendo que isso vai ter, essa é uma decisão que não é a FEA que toma, a FEA só está colocando os dados para a sociedade discutir. Podemos a partir de 2020, 2000, por aí, e começarmos a pensar desde agora, numa política tal qual França e outros países têm. A França é um país, por exemplo, que não tem essa questão demográfica tão marcada como outros países da Europa. Por quê? Porque tem uma questão de política de incentivo à natalidade, condições da natalidade feminina, não é isso, da natalidade aí, que as mulheres, possibilita que as mulheres tenham um número maior de filhos. O que são essas condições? Bom, manutenção de emprego parcial, garantias, tempo muito maior para ficar em casa com a criança, etc. Porque esse tipo de coisa... Até a China está flexibilizando, né? Sim, a China também está batendo no teto e está começando a fazer a volta e eles tiveram que isso flexibilizar. Mas assim, então a outra, uma questão seria incentivo de política pública à natalidade. E a outra questão, que parece mais provável, mas ao mesmo tempo também não depende só do Rio Grande do Sul em si, depende do contexto internacional, nacional, porque seria a instalação de outras atividades, tais quais o Polo Naval é exemplo, a Eólica é exemplo e outras, né? Então eu acredito que se isso se intensifica, se o crescimento da economia gaúcha se amplia fortemente, também não é a tendência, obviamente, a tendência, mas não quer dizer que não vai acontecer, a gente pode atrair mão de obra de outros setores. Agora, a gente sabe, né? As histórias que se ouviu falar, a construção dos estádios, da Arena do Grêmio, do Beira-Rio, trouxeram trabalhadores de fora, um pedaço desse pessoal fica. Estou dando exemplo de como é que funciona, né? Lá o Polo Naval, a gente sabe, veio muita gente de fora e até de outros países. Então, aí a gente pode modificar, pelo menos parcialmente, parcialmente, essa realidade. Mas a tendência é que sim, em 2040, 2050, a população do Rio Grande do Sul seja predominantemente idosa. E outra ponta disso tem a questão da Previdência a ser mantida, como é que a Fundação tem contribuído para que o Estado planeje esse futuro, que já há algum tempo vem sendo discutido, a gente tem acompanhado. A questão de aumentos de contribuições, que causa sempre muita polêmica. Sempre muita polêmica. Como é que eu posso te colocar? A gente tem esse estudo que contribui bastante, é base para qualquer cálculo, vamos lá, que a gente possa fazer sobre o futuro das questões atuariais no Rio Grande do Sul. Eu estou chamando a atenção desse estudo demográfico, porque, na verdade, ele permite planejar setor privado, previdência, setor público, atividade. Então, esse estudo é bastante interessante nesse sentido. São projeções bastante consistentes, eu diria que, salvo essas questões que eu coloquei antes e que são improváveis, todas elas, aquilo lá vai se materializar, com maior ou menor... Então, nós temos uma parceria com o IP, uma parceria com o IP, que a gente tem ainda inicialmente tentado criar índices para auxiliar a questão da sustentabilidade previdenciária no Estado. Que junto com a projeção está indo uma recomendação? Aí vem essa questão, não é papel específico da Fundação de Economia Estatística... Mas tem análise. Tem análise. Tem conclusão do trabalho. A análise está dizendo o quê? Grosso modo, está dizendo a população será mais feminina e mais idosa, ela se localizará aqui e lá, evidentemente, até... Aí para 2030, para 2050 é mais a projeção, mais os números mesmo para o Estado como um todo. Como é que vai estar a população, a idade média, homens, mulheres, seria basicamente isso. Agora, e aí, bom, a cabeça começa a funcionar. A cabeça começa a funcionar e a gente sabe que determinadas coisas a gente começa a pensar. Opa, então os setores de saúde, a gente vai ter que ter uma atenção especial, né? Que tipo de serviços demanda essa população? Que tipo de serviço público demanda essa população? Em grande parte, um dos objetivos, aqui eu não posso falar pela Secretaria do Planejamento, mas um dos objetivos que nós estamos pensando em conjunto, eu falo pelo contato que eu tenho lá, de pensar em conjunto os estudos. A gente ajuda a pensar, né? E aí, essa é a ideia, é uma das ideias que, não digo materializar totalmente esse planejamento, nesse ano que falta agora para terminar essa gestão, mas colocar essas questões de uma forma mais concreta, né? Tipo assim, olha, vamos precisar mais saúde. Que tipo de educação também? Vamos poder dar mais atenção na educação, porque vão ter muito menos crianças. Já tem alguma, mesmo que seja a tua opinião, André, a respeito do que deveria, o que pode ser recomendado já nesse momento, ou que já foi levado para a Secretaria de Planejamento? Olha, a minha opinião, colocando aqui, em nome pessoal, realmente, né? Seria essa, eu acho, um, que a gente tem que estar muito atento. Essa é uma realidade concreta e nós temos que colocar essa questão, isso tem que entrar para o debate público, a sociedade é que vai ter que decidir, né? Na verdade, na verdade, estamos numa democracia, todos têm direito a opinar e eu acredito que não só opinar, a participar desse debate é um debate público, isso que eu quero colocar, é um debate público, importante. O perfil demográfico do Rio Grande do Sul vai se transformar rapidamente. Isso vai ter consequências econômicas, consequências sociais. Então, nós precisamos trazer esse debate a público e colocar essa questão no centro, né? Agora, de um modo em geral, é isso, nós temos que pensar, planejar para 2025 uma estrutura que seja compatível com essa nova realidade demográfica. E que estrutura é essa? Bom, que tipo de serviço, aí a parte pública, né? Que tipo de serviço público é compatível com essa nova realidade demográfica? Mais saúde, uma saúde de que tipo? Não é isso? Temos que planejar. Educação, a gente vai ter mais tempo, menos crianças. Bom, como é que a gente pode planejar essa questão para qualificar a educação nesse contexto? E aí vem o problema do país em desenvolvimento, né? Sabrina. Qual é o problema do país em desenvolvimento? É que vocês vão me dizer, mas a prioridade é A, B, C. Não, a prioridade é toda. Não existe prioridade para um país em desenvolvimento. Não existe essa questão, não existe, para estratégias sim, a gente pode ressaltar determinadas coisas, mas assim... Porque se a gente for alinhar como lei, de modo de dar uma... Você me perguntar, é saneamento ou é... Não, é saneamento ou é internet, como gostam de me perguntar. Porque o que eu tenho... Entende tudo, mas na prática algo vai ter que ser eleito. Sim e não. Porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer de que nós não vamos conseguir nunca dar esses saltos. Tu reparar comigo, essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade de um país retardatário, de um Estado retardatário. Tem que correr atrás. Eu pergunto para você, 2035, a região, hoje, uma cidade como Quaraí só tem internet discada. Tu é um jovem de Quaraí. Vocês acham justo isso? Ninguém fica lá. Ninguém fica lá. Não é atalado. Ele tem condições de ficar nesse lugar? Eu estou perguntando para vocês. Ele não tem condições. Então, é prioridade, por exemplo, a gente expandir a banda larga para o Estado como um todo. É prioridade o saneamento. Agora, essas coisas... Aí vem o estudo, vem o aporte. A gente pode pensar isso de forma muito mais qualificada, se a gente conhece, tem um processo, um projeto para essa realidade. Mas, André, tu falou que é necessário pensar. Vocês colocam os dados, no mínimo gera uma preocupação, que já é algo importante. Mas tem gente, na Tupinão, tem gente pensando formalmente isso? Ou é todo mundo pensando ao mesmo tempo, de alguma forma? Ou há alguma coisa concatenada? Ou deveria? Começa a ter essa estrutura. É isso que eu coloco para vocês. Houve um esvaziamento dessa função de planejamento maior. Houve tentativas várias. Mas, enfim, mais do planejamento econômico, eu diria para vocês. E agora, e mais nesse sentido, onde é que vai atrair? A ideia essa da vocação, do meu ponto de vista, é uma ideia equivocada. No geral, não pode pensar em apostar as fichas, vamos colocar assim. O mundo, hoje em dia, é muito dinâmico. Essa é a realidade, todo mundo sabe disso. Que era há 10 anos atrás, não é mais agora. Então, pensar assim, olha, realmente isso aqui vai revolucionar. Eu diria, hoje, bom, tem uma coisa concreta e real. E, mesmo assim, a gente ainda tem algumas dúvidas sobre ela, falando em termos de Brasil, que é o tal de petróleo. Mesmo assim, vira e mexe. Ah, mas o petróleo vai cair de papel. Ah, mas o preço do petróleo vai diminuir. Ah, não, é verdade. Então, assim, vocês vejam a instabilidade que a gente tem na área econômica para a gente conseguir chegar e afirmar assim. Não, a vocação, ou a gente fala genericamente as altas tecnologias. Bom, pessoal, eu gosto de dizer, Brasil não, país desenvolvido porque não produz tecnologia. Bom, isso é uma obviedade, não é? Na verdade, se produzisse, estivesse na ponta tecnológica, aí já seria desenvolvido. A gente não estaria discutindo essa questão, aí já seria. Vocês reparam? Então, na verdade, quando a pessoa diz assim para a gente, olha, a gente não exporta a alta tecnologia, nós não estamos criando as altas tecnologias. E não seremos desenvolvidos enquanto isso não acontecer. Bom, essa não é, é uma não questão, né? Diretor André Scherer, o Frente a Frente de hoje está encerrando. Agradecemos muito a sua presença aqui no programa. Agradeço também a presença dos convidados, dos jornalistas. E agradeço principalmente a sua audiência, a sua companhia. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Agradeço também a sua audiência. Obrigado.